fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o fedora 30 tá é uma distribuição que eu não costumo utilizar no meu dia a dia eu sempre utilizei debium desde sempre né dos meus cinco seis anos de experiência sempre utilizei debium nas máquinas pessoais ou distribuições baseadas no deb no caso o mundo mas o fedora é uma das poucas distribuições que o de fato tinha vontade de testar eu não sou muito dessa coisa de testar várias e várias e várias distribuições está porque eu sou mais do lado cisa de mim o cara mais que não curte muito interface gráfica e tudo mais o que vê tá bom então eu tenho algumas particularidades de coisas que eu gosto em distribuições e o fedora me atraiu por conta de algumas delas está mas antes de começar esse vídeo se inscreve no canal deixa um comentário com alguma sugestão de vídeo que eu possa estar fazendo e siga também no instagram mateus linux underline e participe também dos nossos grupos seja no facebook ou no telegram para fazer parte dessa comunidade e trocar conhecimento bom existem diversas vantagens pelo qual eu gostaria de utilizar o fedora tá o primeiro deles é aquele mantido pela red hat é um sistema muito estável né é um sistema que já tem renome no mercado já tem uma base então é um sistema que bate de frente com o débio e é por isso que eu gostaria de fato de testar para ela existem algumas outras vantagens também como por exemplo gerenciador de pacotes dnf né que foi criado exatamente profidora ele também é uma distribuição que não força muito os gostos das pessoas então ele permite que você utilize como cadeia com lxd é com o nome enfim você que escolhe o tipo de flavor né a parte gráfica do sistema além disso ele vem com diversas outras oportunidades de instalação como por exemplo você pode usar o net install instalar pela rede você pode baixar a imagem pronta já com a interface gráfica então tem diversas opções para você aplicar no seu equipamento tá a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte prática agora então pode cortar bom galera fedora 30 né porque que eu decidi testar essa distribuição primeiramente porque ela é mantida pela red hat né e por toda essa comunidade então eu acredito que seja um sistema bastante estável é um sistema que bate de frente com o debian então uma distribuição como eu falei bastante estável e ela também vem uma distribuição crua então quando você instala por exemplo aqui a versão gnome ele vem com o gnome padrão sem nada configurado tá uma coisa diferente que eu notei nesse nome pro gnome do debian é justamente os ícones tá os ícones eles vieram um pouco diferentes e eu gostei do design também se você olhar aqui ele tem chove aqui mais problemas é tem os vídeos aqui ó que ele vem com outro ícone então o pacote de ícones que foi colocado nessa versão do gnome do fedora ele é muito muito bonito segunda coisa tá a instalação do fedora é muito simples tá eu cheguei me assustar de tão simples que é instalar um sistema no fedora da dois cliques ali só seleciona qual que é o disco ele faz o particionamento automático só coloca a senha e acabou e termina a instalação uma coisa interessante também que você pode setar a senha ao longo da instalação então você não perde tempo ele começa a instalar em background você vai terminando a configuração ali onde fly é segunda coisa né é como ele está um sistema cru isso permite que a gente personalize bastante o sistema né então você pode fazer esse tipo de personalização assim como o debian ele não é um sistema engessado e isso é uma coisa que eu gosto muito tá se você entrar aqui no terminal uma coisa interessante dele é que ele vem com o kernel já 5.1 diferente do debian que tá na 4.9 se me engano então ele já vem com o kernel da versão 5 que tem muita correção e muita melhoria então isso é uma coisa bastante interessante que eu achei diferente eu não vou ficar falando sobre aplicativos coisas assim porque eu acho que isso você encontra em qualquer análise então eu quero falar de algumas coisas diferentes e pontos que eu acho que podem diferenciar o fedora tá uma outra coisa interessante é que esse gnome aqui ele já vem com wayland então ele também tem um desempenho bastante similar ao gnome do debian tá wayland ele veio e melhorou bastante se você não sabe o que é wayland entra lá no meu blog for festas.com.br e pesquisa lá e tem um artigo excelente que eu escrevi explicando aí a melhoria a diferença entre o shorg e wayland e porque então isso melhora o desempenho do gnome tá basicamente são servidores gráficos básicos ao qual a interface gráfica roda em cima deles eu falei sobre isso também no vídeo sobre o debian buster tá bom além disso tá você pode instalar pode usar a outra versão se você não quer usar aquela versão que só tem x em cima do gnome você pode usar o gnome clássico tá e acessar aqui ele vai funcionar da mesma forma só que ele vai ter os botões de minimizar maximizar e tal ele é uma outra versão aí do do gnome tá então se você abrir aqui ele vai ter então os botões de minimizar maximizar é um sistema um pouquinho mais clássico como o próprio nome já disse além disso o fedora ele trouxe suporte a outros desktops que é uma coisa muito legal por exemplo o dipin você consegue instalar o mesmo desktop do dipin e se não me engano do elementari você consegue instalar também eu testei instalando só o do dipin então eu dei um está lá dipin desktop e um está o dipin traço desktop e ele instalou o desktop do dipin inclusive vou abrir aqui pra vocês verem se você entrar aqui e entrar aqui embaixo você pode mudar o desktop então você seleciona o o dipin aqui depois que você instala ele já vai aparecer ali ou até o barulhinho é o mesmo e aí ele carrega da mesma forma tá ele tem o mesmo gerenciador de arquivos pode fazer a configuração do teclado ele já trouxe a logo do fedora então ele é uma interface gráfica que já vem pronta para o sistema do fedora isso é um ponto legal porque tem distribuições que permitem que você instale o seu dipin desktop só que você precisa fazer aquela famosa gambiarra e aqui não ela já vem do repositório oficial do dipin né aliás do fedora perdão então se você entrar aqui é o mesmo terminal do dipin e eu vou dar um um zoom aqui para vocês verem ó vou virar o root se eu der um dnf search dipin ele tem muita ferramenta do dipin tá e tem uma aqui que é o dipin desktop tá isso aqui o que você tem que instalar o dipin desktop environment e ele tem ele traz todos esses promete a maioria deles né traz todos esses pacotes aí pra você instala já pra você deixa até ver se tem a screenshot aqui do dipin acho que não talvez seja essa aqui não mas você pode instalar o dipin screenshot que provavelmente deve estar aqui nesse repositório também bom outra coisa interessante que eu acho do fedora não é específico do fedora 30 mas é justamente o dnf tá o dnf ele veio para substituir o i1 que inclusive ele está ainda configurado se você entrar aqui em um ripples ele tenha a mesma estrutura de configuração do cento s e do red hat mas o dnf ele é um outro front-end ele facilita algumas coisas por exemplo quando você dá um dnf update lá e você tem um repositório quebrado ele vai simplesmente pular esse repositório e continuar no i1 não no i1 ele ficaria parado em hang lá até você consertar então ele ele é um ele tem um desempenho muito melhor por conta disso porque ele é inteligente nessa parte ele consegue identificar se tem uma coisa trancando ele vai lá e simplesmente passa aquilo ali e deixa pra trás né pra ver depois ele não tranca todo o processo por conta daquele erro então o dnf ele veio pra corrigir essas falhas aí do i1 além disso pros dev desenvolvedores né é muito mais fácil porque ele tem uma documentação tal é bem bem funciona bem o projeto tá e eu até vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de instalação de pacotes externo né você pode ver que dentro dessa pasta a gente tem os repositórios a e aqui é onde ele vai buscar os programas e eu posso justamente buscar aqui um outro repositório eu vou dar um exemplo pra vocês instalando o vs code né da microsoft que ele usa um outro repositório então se eu botar aqui ó running visual studio code on linux tem um post aqui que eu tava vendo se não me engano esse aqui que ele mostra exatamente como fazer isso tá e aqui embaixo eu tenho alguns comandos pra rodar em rhl rhl fedora e cento s primeira coisa ele faz o importe de uma chave pública da microsoft isso é a chave pública para validar a assinatura do programa então o programa assinado com a chave privada com a chave pública eu consigo validar que é de fato aquele programa então eu não tenho perigo de ter é por exemplo algum programa malicioso que está assinado com uma outra chave aqui então aqui eu garanto a segurança total do sistema tá eu vou dar um colar aqui ó vou importar a chave show agora eu vou dar esse sh aqui ó isso aqui vai criar um arquivo de repositório aqui aqui dentro se você der um cat no vs code ó a estrutura do repositório então ele tem aqui a rl base que é de onde ele vai buscar o pacote tá com dpd check que é pra fazer essa verificação com chave pública e chave privada e aqui tá apontando aonde que tá essa chave tá e aí que eu faço eu simplesmente dou um dnf check update ó e ele vai atualizar digamos o cache e aí ele já vai ter o code ó que já começou a atualizar o repositório tá buscando um novo repositório tá como os outros já estão em cache não vai atualizar mas ele já identificou que tem um novo repositório por conta por isso por ele está dentro do do diretório de um repos de e aí eu posso dar um dnf install code aqui que ele vai buscar desse repositório tá e vai terminar de instalar vamos só fazer um teste aí ó quero instalar sim ó vai começar a baixar e vamos aguardar o final dessa instalação aí bom pessoal finalizou a instalação vamos dar uma olhadinha aqui se já tem vscode tá aqui ó visual studio code e já tá abrindo normal tá então esse é um bom exemplo de utilização se você quiser dar uma explorada no dnf você pode dar um dnf menos menos real que ele vai mostrar diversas opções pra vocês por exemplo aqui o check update né pra você verificar as atualizações você pode ver os repositórios então você pode dar um dnf ripple list se não me engano ou ripple list ele vai listar os repositórios ó tá aqui o repositório do code também eu posso buscar por poder programas com o dnf search então posso dar um dnf search chromium chromium e vai buscar no repositório vai verificar se tem tá aqui dá uma breve descrição também eu posso remover programas se eu vim aqui dnf help tá ele tem também aqui ó remove pra você remover o info pra você ver outras informações sobre os pacotes que estão no repositório então o dnf cara ele eu acho muito interessante esse gerenciador de pacotes porque primeiro porque ele veio pra facilitar e resolver diversos problemas do yum tá aumentando o desempenho segundo ele é muito fácil de usar né você vê que ele é muito intuitivo certe remove dele edital então são todas as letras são palavras digamos assim que são fáceis de interesse intuitivas né você não precisa às vezes nem lê o manual pra entender só você lendo a palavra você sabe que ele faz uma determinada função né é bastante seguro como você pode ver que a gente faz essa troca de chaves para baixar os programas que evita com que a gente tenha é uma manipulação aí do colocar alguma hora no pacote tá e basicamente era isso pessoal então assim ó comparando com o debian na minha opinião ele é mais fácil de instalar então ele tem um foco bastante no usuário final mas ao mesmo tempo ele mantém a simplicidade e liberdade e é bastante estável e tem um desempenho bom no gerenciador de pacotes então assim ó se eu não utilizasse o debian com certeza utilizaria o fedora com certeza assim ó absoluta então são esses dois os sistemas assim que eu acho que são os melhores hoje até mais do que o buntu em mente tá então se você puder dar uma chance aí para o pro fedora recomendo bastante tem bastante personalização bastante foco no usuário mas tem bastante liberdade também tá então é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo deixa o seu like deixe seu comentário com uma sugestão de vídeo aí também tá bom é isso aí um grande abraço e valeu